O jornalismo em 2017 é um território cheio de oportunidades para aqueles que são inquietos. Se a gente olhar talvez os meios mais tradicionais de comunicação, a gente vai dizer que é um mercado cada vez menor. Mas não, existem muitas oportunidades. Como dizia aquela frase famosa, jornalismo é publicar aquilo que alguém gostaria de esconder. A essência do bom jornalismo segue sendo o que sempre foi. A busca da verdade, informação, fiscalização do poder e, claro, contar boas histórias. Quem faz jornalismo em 2017, eu acho que acredita realmente numa causa. Entende que pode e quer ser um instrumento de mudança nesse mundo tão louco que a gente está vivendo. Em tempos de pós-verdade, que explodiram, acho, em 2016, e a queda de credibilidade de algumas notícias, principalmente nas mídias sociais, as pessoas vão tender a buscar veículos que tenham algum selo que garanta transparência e independência jornalística. O jornalismo é uma forma de conhecer o mundo e não está faltando material para a gente relatar. O mundo não está monótono. Tem muita coisa interessante acontecendo por aí. Hoje em dia, a gente tem que entender que o jornalismo tradicional, ele precisa passar necessariamente por uma grande reestruturação. A gente pode fazer jornalismo do computador de casa, com celular, tem muito mais mobilidade, muito mais ferramentas para conseguir informar. E acho que o jornalista, ele tem um olhar único sobre as coisas que acontecem, uma visão crítica, que é muito importante em vários segmentos da comunicação. Então, tenho certeza que o jornalismo, em 2017, é aquele jornalismo para quem quer fazer diferente, para quem quer inovar, para quem é inquieto e para quem percebe o mundo de uma maneira não tão óbvia. Realmente, o comprometimento e o respeito com a informação. A beleza de usar um microfone, por exemplo, como um instrumento, como um canal de reivindicações de direitos. A tecnologia muda e muda muito, mas jornalismo continua sendo apurar, opinar, explicar, conseguir revelar aquilo que está escondido. Velho e bom jornalismo, hoje, amanhã e sempre.